A bola melhora e o mui vacador, eu corto ele na escola E a mulher na moradeira eu passo cor ecómo E o nome? Ei, 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 ei É o chuchu, 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 chuchu É o retorno, é o teto, é o teto, é o teto. Obrigado por assistir. Ae-po-tra-binha, ae-po-tra-binha, é a tigre, é o tigre, é o tigre. É o tigre, é o tigre. E aí